Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Entre os creusos de nosso Senhor Jesus Cristo. A mão que nos nos ajudou a estar aqui este dia. A mão que nos nos abençoe, a mão que nos nos fortificou para estar aqui este dia este dia. Nós vamos abenir este momento por aquele mesmo que nos amou. É por isso que eu gostaria que nos fermos os olhos e nos prions do Senhor por o que Ele já fez e remetendo o seu tempo entre as mães. Prions. Deus Trésor, Deus Céleste, Deus Amor, Deus des Grâces, Deus Seigneur de todas as coisas. Deus, Ele que fez da terra o seu mâche-pied e o trombo sa demeure Céleste. Nós vamos, este dia te bendecir porque... Ele não me ensiste a todo mundo a um tipo de vivência, não? mas quanto a nós, nós temos esse privilégio para isso, nós te dizemos grandemente, merci por isso que você fez na vida de todos e cada um de nós Pai, ele é questionu aqui este dia te louer, te prier, te manifestar te dar um hommagem de o que você fez para o povo para isso, nós queremos que você vies e controle este tempo controle este momento benisse este momento dirige este momento imbibe-nos quando você quiser incalme-nos quando você quiser introduz a puissance em nós quando você quiser e que o Deus esteja sob seu controle e benisse por você no nome de Jesus que cada um de vocês vêm aqui este dia e que cada um de vocês que cada um pode ser sob teu nome e que todo o Espírito não te confesse e que Deus te confesse e l'avenir e a abri 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 a b Onde pôme-le, lumié pêchois, une fave bleue, fils de Dieu, c'est adorable, à Jésus j'ai donné mon cœur, des beaux jours, des beaux jours, un sauvage, Jésus-Christ, oui, dame à nous, Fais-le ma fille, Jésus m'attend de pouvoir prier, bel beau jour, bel beau jour, un sauvage, Jésus l'amour, vous comprenez, mon heureux sort, c'est en Jésus que Dieu m'adonne, La vie m'est téné, et il attend, voie dame à nous, fais-le ma fille, Jésus m'attend de pouvoir prier, bel beau jour, La vie m'est téné, et il attend, voie dame à nous, fais-le ma fille, Jésus m'attend de pouvoir prier, bel beau jour, des beaux jours, un sauvage, Jésus l'amour, au ciel des chambres, Oh et ton petit, alléluia, disaient les beaux jours, des beaux jours, des beaux jours, un sauvage, Jésus l'amour, Oui, dame à nous, fais-le ma fille, Jésus m'attend de pouvoir prier, bel beau jour, des beaux jours, un sauvage, Jésus l'amour, Jésus l'amour, lui donne-moi также, jésus l'amour, des beaux jours, un sauvage, Jésus l'amour, Lui dame a dor, me lhe rave-te Jesus me mantém, e vou-me a pri E gozou, e gozou O dançou para se suer Amém, sois bénie, aclamando bem fort o Senhor Aclamando bem fort o Senhor Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous bénisse Que Dieu bénisse quelqu'un ce matin Que celui qui a le plus fort amène soit le plus béni Alléluia Dieu l'amène, nous allons prier Nous avons quatre sujets de prière Alors pour le faire, nous allons diviser La salle en trois groupes intercesseurs C'est-à-dire que vous allez prier pour Pour l'endroit de Dieu En faveur de nous tous Alors je vais prendre d'abord la première rangée à ma gauche Vous allez dire énormément merci au Seigneur Pour ce qu'il fait Depuis l'existence de l'église AICM Qui rassemble ce peuple-ci ce matin Vous allez le béni Vous allez le bénir Infilment bénir son nom Parce qu'il a fait des grandes choses En faveur de son église Donc vous lui direz merci Merci, rien que merci Depuis le pasteur jusqu'à là-bas Ce sujet est à vous La deuxième rangée Vous allez prier Parce que la Bible dit que Prier sans cesse Donc il est bien normal Malgré ce qu'il fait D'encore prier Pour nous tous Donc vous allez prier Pour les Pasteurs Et les couples Les foyers Que tous les pasteurs Ainsi que les foyers Soient contrôlés par le Seigneur Et bénis par ce Dieu-là Vous savez c'est pas facile D'exercer le ministère Mais avec la grâce de Dieu Nous pouvons y arriver Donc vous remettez Tous les pasteurs Sous la grâce du Seigneur Ainsi que les épouses La troisième rangée Vous allez prier Pour Le couple Présidentiel C'est-à-dire La famille De notre président Posé Lichaud Vous allez prier en faveur De sa famille Son ministère Que Dieu bénisse davantage Son ministère Amen Afin qu'il y ait encore Des grandes choses Soient encore plus puissamment Utilisées par le Seigneur Et que ce que Dieu lui-même A prévu pour lui Il puisse le réaliser Jusqu'à la fin De sa vie sur terre Et La dernière rangée Vous allez confier le pays La côte d'Ivoire Entre les mains de Dieu Pourquoi ? Parce que la Bible dit que Une nation sans Dieu Le Dieu que nous servons Est une nation maudite Elle ne peut pas être béni C'est pourquoi il dit Dans Somme Heureux La nation Dont L'éternel Est Dieu Priez Que Dieu soit Au contrôle De la côte d'Ivoire Afin que tout ce qui n'est pas bon Tout ce qui est anormal Soit corrigé par lui Dans le nom de Jésus Si vous croyez Faisons cette prière A Dieu Ensemble Prions Pendant ce temps Le groupe musical Vous nous accompagnez Avec un cantique On prie ensemble Priez La première rangée Dis merci à Dieu La deuxième Priez Pour le pasteur La troisième rangée Pour le groupe présidentiel Du révérend Bosé Et la dernière rangée La côte d'Ivoire Remettons Tous ces différents sujets Au Seigneur On prie ensemble Prions le Seigneur Il faut prier Dieu Oh Dieu vivant Dieu d'amour Dieu parfait Rien que te dire merci A cause De ta chékinah A cause De ta grandeur Parce que nous voyons Les bonnes choses Que tu fais pour nous Dans cette nation Nous te disons Infiniment Merci papa Merci parce que Tu es Dieu Merci parce que Je te disais de moi Merci parce que Tu n'as pas changé Merci papa Mais nous continuons De prier à toi En faveur de nos mères En faveur de la nation En faveur de tes serviteurs En faveur de ton peuple En faveur De ton éternel De tous ceux Qui existent un ministère Quelconque Dans le monde entier Que chacun soit béni Chacun soit utilisé Sois que je sois Toi que je n'ai pas toi Dans le nom puissant De Jésus Christ C'est toi Jésus mon espoir Mon espoir J'entends Mon espoir Mon espoir Nous sommes Exaucés Dans le nom puissant De notre Seigneur Jésus Christ Je voudrais encore une fois De plus Demander au peuple De Dieu D'acclamer fortement Le Seigneur Il faut acclamer Le Seigneur Pour l'exhortation Dieu nous a exaucés Exaucés Mon espoir Le Dieu Salut les gens En l'acclamant Pour lui Merci Encore pour continuer Nous allons donner le temps Au groupe musical De l'église ASM Sachez que c'est le groupe Musical national De l'église ASM Qui chante à l'honneur Du Christ Et nous aussi Nous allons danser A la gloire de Dieu Musique Musique Allez ma Squad Et Oh mon Dieu Qui est beau comme toi Le monde Dans le salut Oh mon Dieu Qui est beau comme toi En sale à Vouloir Le monde Oh Jesus Qui est beau comme toi Laissez le tour Pour leucks Laissez le tour Laissez le rec Treffle Maître de la terre, à toi la gloire pour l'éternité Oh mon Dieu, est-ce que tu peux sortir pour danser à la gloire de Jésus ? Don't you a tellement merveilleux, il est le maître des cieux, il est le maître de la terre, hallelujah ! Oh mon Dieu, oh mon Dieu, pour ce qui est bon pour mes soins, pour ce qui est bon pour mes soins Mettre des cieux, mettre de la terre, à toi la gloire de Jésus ? Tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie, tu m'as donné la vie, la paix, le bonheur et la joie Je veux te louer, je veux te célébrer, de tout mon corps, pour l'éternité Oh Jésus, oh mon Dieu, 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 oh mon Dieu Oh mon Dieu, 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 oh Quando eu não posso acheter Ele me manda um saludo, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Jesus me mandou, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia Aleluia, aleluia 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 Veillez-vous à soi, bien-aimé Etant assez, j'aimerais que nous remettions ce sujet de prière encore une fois de plus au Seigneur Nous prions pour le projet de l'Église AICM Et son implantation partout dans le monde C'est le Seigneur qui bénit C'est lui qui réalise toutes choses La Bible dit que la pensée de l'homme lui profite beaucoup de choses Mais c'est la volonté de Dieu qui s'accomplit Donc nous disons à Dieu Que tous les projets de l'Église AICM 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 Amém. Amém. Alléluia. Nous avons ce matin plusieurs artistes au milieu de nous, les chantres de l'éternel. Beaucoup, nombreux parmi nous ce matin, nous allons les faire passer tous les rôles. Et je voudrais que pendant que nos chantres chantent à l'endroit de notre Dieu, le peuple aussi danse. Nous sommes en train de faire le culte dominical comme je l'ai cité plus haut. Il faudrait qu'on se réjouisse. Tu peux danser comme tu veux, tu peux même venir ici, t'enrouler. Tout ça là, pour la gloire de Dieu. Donc, sans plus tarder, je voudrais annoncer ici la chanteur Véronique qui nous vient de Tiebissou. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa prestation ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Mãe de Deus, Senhor! E a o campo. Sous a tua aclamação, Elisée, a chante Elisée. Amém. 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 De nosso Deus Porque aquele que eu vou annoncer Que faz sua entrada Ele merece Ele é bem normal Que nós aclamos O Senhor em favor De esse grande homem que vem Você sabe por que hoje Nós estamos na sala Porque é um dia especial Aleluia Eu vou ver o bem-vindo No Senhor Chez os pais Chez os pais O President O reverend Celso mesmo Que Deus é bem Que Deus é bem Que Ele fez mundial Depis hier 9 avril Oh 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 Ele chega Eu vou ouvir o bem-vindo Aclamada Est-ce que nós podemos fazer Du bril Du bril Du bril Le cri de joie Oh Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Il arrive Ouh Il é me veilleu Ce matin Je n'entends pas Je n'entends pas Le peuple de Dieu Je n'entends pas Le peuple de Dieu Regardez Yeah Il a été décoré Ouh Est-ce que quelqu'un Dans cette salle Le Président Le Père Fondateur Le Révérend Banger Ligo Banger 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 Dieu l'a béni Aux 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 Avec la chorale de 220 Logement A.H.M. É maravilhoso esse dia. O Pai faz a fidelidade da Iglesia de SEM. O Pai faz a fidelidade da Iglesia de SEM. O Zada, O Zada. O Zada! O Zada, O Zada, O Zada. Mam, 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 je te boi-ba-da. Mam, 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 je te boi-ba-da. O Zada, O Zada, O Zada. O Zada, O Zada, O Zada. O Zada, O Zada, O Zada, O Zada. O Zada, O Zada, O Zada, O Zada. O Zada, O Zada, O Zada. O Zada, O Zada. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Veja reculez, s'il vous plaît Oui, allez-y, vende vos places Oh, nan, oh nan, oh nan, oh nan, oh nan nan Mam, 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 je te bati ma dame Mam, 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 je te bati ma dame Oh, j'ai à vous, vos places, à toi O te apropo, pobre joa do bar O lege, lege, lege O lege, lege, lege O lege, lege, lege Osana, Osana, Osana Mama, Mama, je dis-moi du barbier Mama, Mama, je dis-moi du barbier Amém. 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 Est-ce que le peuple de Dieu peut ovationner le Seigneur? Est-ce qu'on peut ovationner le Seigneur? Non. Amém. Alléluia. Est-ce que les musées sont là? Je vais amener quelqu'un. En tout cas, eu vou obrigar mesmo alguém Dis-me Amel A fazer algo de especial Tudo à l'heure Le musicien Porque aquele Que está assis Sur seu trono Que tem o controle de tudo Que domine tudo Ele se chama o Criador Ele se chama o Deus vivante Ele se chama 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 Pendant que Ele reine Ele n'y a pas d'autre reine Ele se chama O vivant des vivants Ele se chama O créateur des créateurs Ele se chama O roi des rois Ele se chama O dieu fidèle Ele se chama O dieu d'amour Ele se chama O dieu qui ne trahi pas Ele se chama L'étoile brillante du matin Ele se chama Le ressuscité Est-ce que la vie de la mère du Christ Veux acclamer le Seigneur Alléluia Nous sommes heureux Veuillez vous asseoir Notre Seigneur Est bon et bon et fidèle Autrefois On était La même célèbre Comme nous sommes en train de faire L'homme était national Mais aujourd'hui Aujourd'hui même Non tu ne m'as pas encore compris Aujourd'hui même Je dis Depuis hier Depuis hier L'homme Dieu l'a rendu mondial Ouh Il est une bénédiction Il fait la fierté de l'église ASM C'est le canal de Dieu Il est le canal de Dieu Il est l'instrument de Dieu Oh bien amé Dieu ne dort pas Là où on te voit On pense te faire comme ça C'est là il vient Et puis te soulève Et puis te supplante Sans plus t'adé Sans plus t'adé Je vais appeler-y Une chanteur de l'éternel Elle chante Dieu ne dort pas Lui Dieu ne dort pas Parce que si Dieu dormait Aujourd'hui On ne serait pas Ce que nous sommes devenus Amen Dieu Ne dort pas Parce que Les ennemis de l'ASM Sont plus nombreux Que les amoureux de l'ASM Mais c'est dans ça là C'est dans ça Que Dieu a prouvé son amour Dieu a prouvé sa bonté Dieu a prouvé Sa compassion Bien amé Recevons Chantra José José Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Quando Deus está vindo, você não lhe não recebeu, você não lhe recebeu. Este dia, essa palavra nos pertinentes. Não é servidor de Deus. Nós sabemos como Deus lhe usou. Ele trabalha muito em igreja. E Deus lhe deu a a ação de criar a igreja AECM. Deus sabe que é na igreja AECM. Ele vai para a igreja AECM. Ele vai para a igreja AECM. Deus se diz que ele vai a a ação de criar a igreja AECM. Ele vai para a igreja AACM. Ele vai para a igreja AECM. Tu vai partir Sache-le ce matin Ce matin Chefe de Cristo Glorifiez Dieu Le temps de l'occurso C'est l'ouverture d'une porte C'est l'ouverture d'une porte Si Si tu glorifies l'homme de Dieu Notre papa ici Il a ressuscité des pessoas Notre papa ici Il a prié pour des gens Que Dieu te montre Ce matin Il a attrapé son coeur Il a attrapé son coeur Dans l'oeuvre qu'il faisait C'est là les gens avaient de la nourriture Les gens avaient des vêtements Les gens avaient même des voitures Mais ils n'étaient pas honorés On ne voulait pas la personne Mais aujourd'hui Jésus qui est frère Jésus ressuscite Jésus qui est l'hazard Il a ressuscité l'hazard Il a ouvert Jésus qui a fait C'est la royauté des papas bosés C'est la royauté des papas bosés C'est la royauté des papas bosés Ce matin J'écoute cette parole Tu ne vas pas te retourner Tu ne vas pas te retourner A cette réunion Si tu as ta rame Tu vas faire tomber C'est la royauté des papas bosés C'est la royauté des papas bosés C'est que toutes tes affaires ont réussi Alléluia Amen Alléluia Amen Ce matin Je veux que tu as C'est une joie C'est une joie Regarde L'oeuvre de Dieu n'est pas un amusement C'est pour les personnes Qui ont la force Les personnes qui pressent Et les personnes qui le font Dieu les manifeste Je veux parler Ce papa On est parti à une rencontre On est parti dans Azou Nous étions en moto Lorsque nous partons Parce que c'était la moto Qu'on utilisait Il n'y avait pas de véhicule là-bas Il n'y a pas Il n'y a pas un café Il n'y a pas de véhicule Il n'y a pas de véhicule C'est qu'amen C'est qu'amen Il n'y a pas de véhicule Nous étions en moto Il n'y a pas de véhicule Il n'y a pas de véhicule Il n'y a pas de véhicule Parce que le guéris Qui était le chauffeur Il a raté la voie Papa Mais elle est Il n'y a pas de véhicule Il n'y a pas de véhicule Il n'y a pas de véhicule C'est qu'amen Il n'y a pas de véhicule 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 C'est qu'amen C'est qu'amen C'est qu'amen C'est qu'amen Amen Allélu Baba Amém. 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 Deus te abençoe, Deus te abençoe. 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 Você veio, para receber Jesus, para receber Jesus. O que Ele fez para você, você vai receber Jesus. Hoje, o que nós vamos nos receber. O que nós vamos nos receber! Não se recebesse. Não se faça com Jesus! Não se faça com Jesus! Não se faça com Jesus! O que Deus que você quer, seja com você. Se batê, se batê, se batê. Entendemos Grâce à toi, veja que L'Homme de Dieu a uma vez pleurado A conta de você A conta de você L'Homme de Dieu a uma vez pleurado Ele quer te salvar E depois, as pessoas não querem Ele te ensinou, tu não as ainda E depois, você vai pensar em outra coisa Ele a pleurado para você Ele a pleurado para você Ele a pleurado para você Hoje tu as compreu que Eu soumeli Eu soumeli Eu soumeli Eu soumeli Eu soumeli Hoje Seis venu Sois dans a joia Sois dans a joia Tu es venu para salvar a família Tu es venu para salvar a família Tu es venu para o amor Tu es venu para o bonheur Tu es venu para a longevité Isso é por essa razão que esse dia não será muito longo Mas eu vou te dizer que Jesus trabalha até a partir de montar a Jerusalém Amém Aleluia Jesus Ele trabalha a montar a royalties a Jerusalém o jogo de Ramos em sete férias os jovens eles não são deixadas eles não são levados eles estão levados eles estão levados a pangue e eles foram montar e eles estão colocando e eles estão colocando eles estão colocando o rei vem o que está escrito isso é preciso há coisas que estão escritos há coisas que estão escritos A teu sujeito Um dia chegará Tu vai montar sur ele On vai te manifestar Um dia chegará L'Evra que Deus te deu Tu vai ver como te traver C'est por essa razão Eu vou te dizer Tu és servidor de Deus Ne sois pas Jésus não é meu Deus Fai l'effor Se te conduz Um dia chegará Como on l'a feito para Jesus Hoje o Papa abuser Ele a atrapado seu coel Malgré o malheur Ele não se derrotou Ele não se derrotou Ele não se derrotou Ele se derrotou Ele se derrotou Ele se derrotou Ele se derrotou Mas o que Deus te deu Mas hoje Hoje Sem nada Hoje Hoje Ele se derrotou Ele se derrotou Ele se derrotou Ele se derrotou Aleluia 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 Ele deveria o quebrado Ele permaneceu Ele permaneceu Ele permaneceu Ele permaneceu Ele permaneceu Ele permaneceu Aleluia Aleluia Ce matin Eu tenho uma vez de quem Eu tenho certeza Mãe cells Mãe cells Mãe cells Jésus Jésus l'ensei Ele é partiu Ele nos deu Ele nos deu Não todas as pessoas que são de coração, Eu não posso falar disso, meu amor, meu amor é tudo para a minha sopaça sempre. Não todas as pessoas que 17 anos, quando te toucham, tem o meu corpo, e de nós não vocês passam, e também não não pode falar de nós. Mas pelo nosso pai, 21 21 22 23 25 27 28 ... Bona quer abenia. Clamda a Deus. Bona quer abenia. Clamdo a Deus. Aleluia. 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 Aleluia a Deus nunca disse que ele me enx cardio. Aleluia a Deus. Le Tom de Deus é cliente no blessing. E há algumas coisas, Deus, não se escolheu por Deus, eles sofrem, eles aceitem a sofrência, antes de ter o honra, antes de ter o honra, aleluia, aleluia, não se aposem a sofrer, não se aposem a sofrer, a 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 alleluia bien-a a 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 Amém. 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 O que você quer dizer? Sonora. Deja o microfone. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Este dia a dia a dia. Este dia a dia a dia. Se tiver de joia. O que você quer dizer? O que você quer dizer? Se você quer dizer? São eles que Deus se rejeit. Agradeço a Deus. Ele disse a Deus que você quer dizer? Quando nós premos a palavra de Jesus. Nós premos a palavra de Jesus. Nós premos a palavra de Jesus. Deus diz que sim? Diz que ele resta seis dias. Antes da Pâques Jesus ia fôter Ele ia fôter Chez Lazar E sa sœur s'appelou Marie Marie a pris um parfum de valor Um parfum de valor E ele a metido na pied de Jesus E o dor do parfum E o que tu as vestido na pied Le parfum d'eux Poços de valor Il est assuré l'odeur de ces parfums O que tu as souffert O que tu as sujoupe O que tu es jure O que tu as souffert Prends ton parfum Boile t'es quoi De valeur E et tu vas 물 sur le pied de l'homme de Dieu Et et tu un peu pour cela Você que está aqui, você pode fazer isso mesmo. Diga-me, Senhor. Lave-te-me. Lave-te-me. Fique-me. Por que o amor de Deus fez isso mesmo? Toda a primeira pessoa que mette sua mão. Até 2022. Até 2022. Até 2023. Até 2023. Que a chuva sois batalhe. Que a chuva sois batalhe. Que a chuva sois batalhe. E, que a chuva sois batalhe. E, que o homem de Deus, não tem quem deve fazer isso mesmo? Que é a chance de dar isso mesmo? Que ela foi batalhe. Mas ela ganhou com sua mão. Que Deus tenha batalhe. Que não perdeKe moeda. Que ele não perdeu no ar. Que quer que før seja batalhe. Não, 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 não. 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 Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não.